Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje vamos debater um tema bastante polêmico, o Escola Sem Partido. Para alguns, um projeto que vem para libertar alunos da doutrinação ideológica feita por alguns professores. Por outro, um projeto que pode ser uma mordaça para os professores e iniciar um processo de perseguição a alguns docentes. Para contribuir com o debate de hoje, temos quatro convidados. Os vereadores João Caos e Celita da Silva, a coordenadora do Simprós, do Sindicato dos Professores de Santa Maria, Marta Najar, e a integrante do Movimento Brasil Livre, o MBL, Roberta Leitão. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite e estarem aqui presentes no plenário da TV Câmara para debater um assunto tão caro e bastante polêmico. Inclusive, essa polêmica reverberou aqui em Santa Maria, uma polêmica nacional, digamos assim, e reverberou em Santa Maria com a proposição, recentemente feita pelo vereador João Caos, de uma moção em favor desse projeto, o que gerou um amplo debate em setores contrários e favoráveis à matéria. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta geral para os quatro participantes. O projeto em si, ele surge com o movimento Escola Sem Partido, proposto pelo advogado Miguel Nagib, e ele consiste em colocar placas que ele defende que seriam os direitos dos alunos e algumas proibições dos professores. Eu queria, em geral, ele é um programa que pretende e propõe uma neutralidade na escola. Eu queria saber dos senhores, é possível a escola ser neutra? Queria começar com o vereador João Caos. Eu acho que não é só possível que não deve. É um dever da escola ser neutra. Isso não é uma possibilidade, isso é uma necessidade. Agora, isso não significa não debater. A neutralidade se diz na tendência, na escolha, mas não no debate. No debate a escola deve participar. Ela não pode se ausentar, ou seja, se contrariar, não querer debater a política da escola. Não. A política da escola tem que ser feita. O que não pode, o que a lei demonstra, e não, na verdade, não é uma lei. É uma tentativa pelo deputado de que a lei seja cumprida. A lei que dá o direito dos dois lados. É um debate político. Como a nossa amiga Renata estava falando, muitas vezes os alunos não sabem qual é a função de um vereador, qual é a função de um deputado, qual é a função de um prefeito. Eu não sei o que faz um senador. Isso sim, a gente deveria ensinar e muito na escola. Mas não que aquele senador, que aquele vereador, ou que aquele partido, aquele outro, talvez seja o melhor caminho. Nem uma intenção de colocar como induzir, mesmo que não seja claro, a indução daquilo que não é certo, com um gesto, com uma não resposta. Isso tudo induz e direciona o que o professor pensa sobre aquele tema. E eu acho que isso é sobre qual o melhor caminho. Então, eu acho que é a minha visão, e concordo plenamente com a lei de escola sem partido. Para deixar bem claro, não é uma escola sem política. Porque política é necessária, ela existe na igreja, ela existe na sociedade, ela existe na Câmara, existe em todos os setores. No comércio, a política comercial, enfim, política não é partido. Política é sociedade. Agora, política partidária na escola, é o que a gente percebe que não é legal, não é positivo e não constrói. Porque, às vezes, ela contraria o interesse do aluno ou do pai do aluno. Está certo, vereador. Vereadora Celita, é possível uma escola neutra, de repente o professor está ali na frente da sala de aula e não mostrar o seu referencial teórico, já que todos nós, cidadãos, de alguma forma, temos algum referencial teórico? É possível isso? A senhora, além da vereadora, também como professora. Eu quero colocar os senhores e senhoras que nos assistem, os meus colegas debatedores, em primeiro lugar, um sucesso para o nosso debate e que ele possa contribuir para a formação de opiniões ou esclarecimentos. Dizer que, a partir da Constituição de 1988, foram pensadas diretrizes diferentes, novas diretrizes para a educação e para a sociedade em geral. Hoje nós debatemos a educação. A partir desta mudança, ou desta qualidade, e a que nível chegou à Constituição de 1988, nós passamos a ter um debate amplo na sociedade brasileira acerca da Lei de Diretrizes e Bases, a 93-94. Dos governos, Fernando Henrique Cardoso e aqui no Rio Grande do Sul, governo Brito. Ambos do seu partido. Então, este pensamento, esta ideia, e foi amplamente, a Constituição de 1996, foi amplamente discutida na sociedade. Ela não ficou entre quatro paredes. Bom, pensada e já proposta a Lei de Diretrizes e Bases, 93-94, de 20 de dezembro de 1996, os estados precisaram se adequar e aí chegaram, então, chegamos à Lei de Gestão Democrática, do ano de 95, já começava a pensar. Bom, estabelecendo, estabelecendo o quê? Estabelecendo o quê? A gestão democrática, aqui, Rio Grande do Sul falando, né? A gestão democrática do ensino público será exercido na forma desta lei, em vista da observância dos seguintes preceitos. Autonomia nos estabelecimentos de ensino, na gestão administrativa, financeira e pedagógica. Óbvio que a mantenedora, no caso, a Secretaria de Educação, com base nos PCNs, na própria Lei 93-94-96, é que tem todo o embasamento, PCNs, entre outros. Então, como que nós vamos hoje discutir a escola sem partido, se ela vem através de uma lei? Através de formas reais de acontecer as atividades na escola. Outra questão muito importante, a garantia da descentralização do processo educacional, em cada escola, no seu ambiente escolar. Nesse sentido, pensando já em conselho escolar, que, com certeza, o vereador João Chaves conhece este processo, porque o João Caos, perdão, conhece este processo, porque os seus filhos estudam na escola pública, e lá nós temos um grande fórum de debate, que são os conselhos escolares. Os conselhos escolares nada mais são do que a representação dos segmentos pais, alunos, professores e funcionários. Cada um com a sua tipologia de organização, porque eles têm esse poder e essa condição. Portanto, eu acredito que a escola é um espaço de construção do conhecimento, de aprendizagem e de formação da cidadania, de preparação para o mundo e para o mercado de trabalho. Eu tenho mais de 30 anos de experiência no magistério, já transitei, já passei por todas as experiências, graças a Deus, possíveis. Educação infantil, séries iniciais, educação de jovens e adultos por mais de 12 anos, gestão da escola desde o ano de 98 até 2016. E eu desconheço, sinceramente falando, eu nunca presenciei, até porque, no regimento escolar, lá é vedada a participação de política partidária, de política de religião ou qualquer outra tendência. Vereadora, nós vamos seguir transitando sobre esse debate. Eu queria incluir também os outros debatedores. Por favor, Roberta, a questão da neutralidade. Vamos retomar depois essa questão que a vereadora estava tomando. A questão da neutralidade. Bom, então, pessoal, eu gostaria de agradecer à TV Câmara, à Câmara de Vereadores de Santa Maria pela acolhida, pelo convite. Parabenizar por propor esse debate, que eu acho extremamente importante no atual momento que a gente vive na sociedade, no momento que a gente precisa repensar o processo de ensino-aprendizagem, repensar a educação, repensar o papel do Estado. Por que eu estou dizendo isso? No momento, a vereadora falou da Constituição de 88. Sim, o projeto Escola Sem Partido é baseado na Constituição de 88, na liberdade de crença, na liberdade de pensamento, na liberdade de ideologia, nas nossas liberdades individuais, os nossos direitos fundamentais, que são os nossos direitos humanos consagrados na Constituição Federal. Sem contar o embasamento que a gente vai ter em outros documentos de extrema importância, como o Pacto de São José da Costa Rica, que é o nosso Tratado Interamericano de Direitos Humanos, que também tratam do direito do Estado educar e da liberdade. Se eu penso que a escola pode ser neutra, ela não pode, como a disse o vereador, ela deve ser neutra. A gente precisa fazer uma separação muito clara entre política partidária e política, que é tudo que diz respeito à vida na polis, retomando um termo grego, da onde a gente traz política. O que era a polis? A sociedade grega, a organização social grega. Então, tudo que diz respeito à vida em sociedade é política. Então, o que nós estamos fazendo aqui é política. E aqui nós não estamos discutindo política partidária. Então, existe uma diferenciação muito grande. É necessário que na escola nós discutamos política, que nós proponhamos o debate para criar, para fomentar o amadurecimento de cidadãos capazes, conscientes, conhecedores e críticos. E para eu ter consciência e capacidade de criticar, eu preciso conhecer os dois lados que são propostos. Eu preciso conhecer as duas propostas, ou três, ou quatro, porque nós não temos dois ramos, nós temos um leque de pensadores falando em formação ideológica, falando em formação de base. Eu não sou feita de um segmento de leitura. E se eu sou feita de um segmento de leitura, eu tenho que repensar meu papel de educadora. Porque se eu só enxergo um lado, eu não tenho condições de opinar sobre o outro lado. Eu preciso, o professor, o educador, na verdade, ele tem que ter essa consciência de que ele precisa conhecer todos os argumentos. E ele tem que ter a responsabilidade de passar para os seus alunos todas as opções, todas as vertentes. E ensinar com que esse aluno pense, pense, raciocine com a maturidade dele. Formar cidadão crítico é exatamente isso. É dar possibilidade de que o aluno construa a sua ideologia, a sua forma de pensar, escolha o caminho que ele entende melhor de uma forma, sim, crítica, mas não induzida. Não ideologicamente direcionada. Porque a gente, só para concluir, a gente está falando de toda a educação. A gente está falando não apenas da academia. A gente está falando lá do aluno que entra no ensino fundamental. Uma criança que não tem desenvolvimento emocional, né, completo, que não tem condições, isso a psicologia explica, de ter um posicionamento crítico logo no início. Então, eu não tenho, sob pena de estar usurpando um direito dessa criança, de se formar um cidadão consciente e crítico, quando ele tiver condições, de induzir essa pessoa a pensar somente de uma forma. Tá certo. Obrigada. também, vereadora, professora Marta Najar, coordenadora do Simprosmo. Mesmo, né, que nem pegando o gancho da Roberta, né, não se debatendo a política partidária na escola, né, nós estamos aqui debatendo política no fórum geral e temos dois lados. É possível mesmo não se debatendo política partidária, se debatendo política como essência do ser humano, ser neutro? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui representando o Simprosmo e os meus colegas professores municipais parabenizar essa casa e a TV Câmara por esse programa. Não, eu não acredito que haja possibilidade de abrir neutralidade. Não, neutralidade não existe. eu acho que todos nós tomamos partido sim, né, nós professores, nós cidadãos, nós pessoas, nós não somos neutros. Todos nós temos partido. O que a gente não pode é confundir tomar partido de algum lado, de alguma situação, com partido político. Essa é a grande diferença que nós temos que ter muito claro. Tomar partido de alguma coisa não significa tomar partido político. E se nós formos considerar este programa Escola Sem Partido, que se considera e que coloca até em seu site como um projeto apartidário, essa é uma grande mentira. se nós formos ver, o movimento se apresenta como um apartidário. É uma mentira. A prova mais recente disso é a eleição para deputado federal no estado de São Paulo do deputado federal Kim Kataguiri, que ele é cofundador, coordenador do MBL, cuja representante está aqui conosco hoje. E ele é um dos protagonistas, por exemplo, do impeachment, né, da Dilma Rousseff. E, por exemplo, toda a bancada evangélica que também propõe a Escola Sem Partido. Outros, pelo Brasil afora, também propõem o projeto Escola Sem Partido do MDB, do PSDB. O próprio vereador João Caos, do MDB, é uma pessoa que apoia o projeto Escola Sem Partido. Então, a gente não pode dizer que ele é apartidário, que ele não é, politicamente, né, de partido político dizer que é apartidário. Então, assim, eu não concordo que a gente possa ser neutro. O que a gente não pode é, na escola, se colocar partidariamente. E eu não acredito realmente que isso aconteça nas escolas. O que vocês colocam, e que o site também coloca, é alguns vídeos de alguns professores translocados e colocando coisas, assim, de professores fazendo alguma doutrinação política em sala de aula. e aí vocês colocam esses vídeos, né, de alguns professores fazendo alguns exageros em sala de aula. E aí o próprio site de vocês coloca e a gente tem milhões de alunos nesse Brasil afora, e milhares de professores. E a gente vai ver tem quantas denúncias, tem 50 denúncias no Brasil inteiro para milhões de alunos. Isso representa um índice elevado? Isso é cientificamente comprovado como alguma doutrinação política? Eu te pergunto. Responda? Vou voltar. Bom, assim, só retomando a sua fala, presidente... Eu não sou presidente, eu sou coordenadora do sindicato dos professores municipais. então coordenadora do sindicato. Então, só retomando a sua fala, a sua afirmação em dizer que é impossível não termos lado, já demonstra que o Escola Sem Partido precisa existir. Porque nós temos lado. Eu tenho lado. Eu sou professora e tenho lado. Eu sou coordenadora do MBL Santa Maria e sim, tenho lado. Eu tenho... Sou filiada a um partido político. Sim, eu tenho um lado. Então, você deixa bem claro que isso existe. Não existe neutralidade. Mas, justamente, quem propõe o projeto, como a senhora está dizendo, falando do MBL e do Kim Kataguiri, o Kim, que foi um dos nossos fundadores do movimento MBL, justamente, ele tem lado. Mas nós somos conscientes de que este lado não pode ser imposto em uma sala de aula. Eu não tenho direito como cidadã e como professora de usar a audiência cativa que eu tenho, porque no momento que o Estado me diz assim, os pais não podem educar em casa. os alunos precisam, são obrigados a passar pelo processo educacional governamental de ensino-aprendizagem. Seja no ensino público, seja no ensino privado. No momento que o Estado retira das famílias esse direito, ele impõe que os pais aceitem que seus filhos sejam educados no sistema educacional. No momento que eu tenho um filho no sistema educacional e que nós, professores, representamos esse sistema educacional e como professores representamos o Estado, nós temos o dever de ter o discernimento de que o Estado não pode ter lado. O Estado não pode doutrinar, o Estado não pode praticar ideologização dos alunos porque nós, prof, somos o Estado. Nós, professores, somos o Estado neste momento. E sim, quem propõe o projeto, quem defende o projeto tem lado, mas tem uma consciência tamanha da sua responsabilidade que propõe que ninguém, nem nós, possamos externar isso de forma unilateral numa sala de aula. Obrigada. Eu queria, vereadora, por favor, eu gostaria de, reforçando as colocações da professora Marta Majar, dizer que nós nos baseamos, a educação nos baseia numa lei federal, 93, 94, 96, construída democraticamente, correto? E aonde, vereadora, dentro da lei de diretrizes e bases diz que eu possa praticar ideologia política na sala de aula? Aonde dentro dessa lei diz? E aí, eu gostaria que você me dissesse aonde existe isso. Virgo. A lei, no artigo 3º, no inciso 2º, diz o seguinte, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, e a arte e o saber. Então, o pensamento, ele está sendo pesquisado. E a educação é um processo. O conhecimento é um processo. A criança, hoje, nós temos a nosso favor uma tecnologia extremamente avançada. que uma criança, logo que ela começa a ter o contato com, e não precisa nem completar os 2 anos de idade, ela já consegue manusear e pegar um celular e querer brincar com ele, né? E neste processo, o mundo está ali. Com a família, com os amigos, com os irmãos mais velhos, e posteriormente na escola. E quando a criança chega na escola, a criança não é uma tágua rasa. A criança já sabe. Ela vai, aos poucos, qualificando a sua, o seu conhecimento. Quando uma criança nasce, se desenvolve, então, a partir dos 4 anos na escola, que ela passa, muitos, a maioria, aos 4 anos, não é? ela segue o seu processo de construção do conhecimento por toda a sua vida. E a lei diz aqui, no inciso 2º diz, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento e a arte e o saber. Com liberdade. Com liberdade, é óbvio. Com liberdade. Com liberdade. Isso é, não sei. Com neutralidade. Terceiro, pluralismo de ideias. Exato, pluralismo de ideias. Isso, e concepções pedagógicas. Exato. Quando se estuda, eu sou pedagoga de formação e tenho vários cursos de pós-graduação, nós estudamos, sim, todos os teóricos de todas as escolas e de todas as epistemologias. E eu gostaria que fosse me passado aqui, eu quero fazer uma pergunta, se é assim, o senhor me concede o direito, de eu saber qual é a escola e qual é a teoria epistemológica que a sua, queria perguntar para o vereador João Carlos, que qual é a teoria epistemológica de embasamento que a sua escola sem partido propõe. vereador João Carlos, para contribuir com o debate, já passo para o senhor, para voltar a incluir o senhor e a professora Marta Najar, para contribuir com o debate, o projeto original, ele prevê cinco tópicos, que é para serem colocados nas escolas. Eu queria transcorrer deles e aí dar sequência no debate sobre esses tópicos, que inclusive esses cinco tópicos estão no projeto que foi, que tramitou no Congresso. O primeiro é não se apresentar, não se aproveitar da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los. O segundo é não favorecer nem prejudicar os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. Não fazer propaganda político-partidária na sala de aula, nem incitar a participação dos alunos em manifestações. Enfim, o quarto, ao tratar questões políticas, sociais, culturais e econômicas, apresentar os mais diversos lados. Eu estou resumindo. E o quinto, representar o direito dos pais a que seus filhos recebem a educação moral, receber a educação moral e que esteja de acordo com as próprias convicções da família. Eu queria fazer para o senhor e incluir vocês dois também no debate, como é possível fazer isso? Por exemplo, assim, em uma escola com 30 alunos, de repente, alunos com pais de matriz africana, católicos, espíritas, por exemplo, com uma visão de costumes mais diversos. Como o professor pode equacionar isso? Como é possível equacionar isso? Por favor, vereador. As professoras sabem bem. Elas sabem bem. Com certeza, inclusive, eu vou valorizá-las porque eu sei que elas sabem como fazer. Elas só não fazem se elas não querem. Qualquer professor. O que é isso? É dizer e ensinar a história de cada religião. De onde ela iniciou, quem foi o seu iniciante. Enfim, toda uma história de todas as religiões, de todas as histórias. Contar para o aluno de vários tipos de religiões, todas elas, o possível, dentro da matéria, e não dizer e não achar que aquela religião ou a outra é melhor. Enfim, dar oportunidade para alguém de uma religião vir na escola e não dar para a outra. Enfim, várias possibilidades. Isso é o que a gente quer. A gente quer que a história seja contada, ensinada, mas não as tendências do que é melhor ou do que é pior. Mas ela me perguntou, questionou, e é importante, a professora, minha colega, a vereadora Celita, de exemplos. Eu acho que ela quer exemplos práticos. Eu vou dar um exemplo prático. Eu não perguntei exemplos. Eu perguntei qual é a teoria e o embasamento epistemológico que a Escola Sem Partido se baseou para fazer, para preparar essa possível lei que não vai ser, né? Pois sim, mas exatamente nisso. Porque se hoje o proponente é governo, veja que ele poderia usar a máquina pública das escolas para se beneficiar. Ele tem um momento que ele poderia, não, não vamos botar mais isso, nós vamos usar isso se nós concordamos. Porque, na verdade, os governos, queira ou não queira, em nível estadual, federal e municipal, eles têm poderes, exercem poderes sobre as entidades escolares de qualquer outro. Ah, mas eles não vão mudar a cabeça da professora, mas eles estimulam, eles usam e fazem sim. E desde 2000, já que aqui está a prova do projeto é de 2004, é que começou a florescer mais esse tema, esse problema. Eu digo um problema social. E a lei sem partido, ela avisa mostrar o direito dos alunos. E por que essa contrariedade? eu não vejo problema se está na Constituição que é para ter nitidez, transparência, por que na sala de aulas os direitos dos alunos não podem ser transparentes? Isso inibe o quê? Então, isso é uma prova, professora, que essa é a base da escola. Porque até a própria rejeição dos alunos, dos professores, mostra isso. Porque se eu não estou fazendo nada errado na escola e eu não estou fazendo política, eu sou um professor, a minha mãe é uma professora com 94 anos, eu sempre falo isso com muito orgulho, eu nunca vi ela falando política dentro da escola. Se eu não estou praticando isso e eu não tenho interesse nenhum nisso, por mim a escola sem partido vai vir porque não vai haver problema, porque ela está propondo cumprir a lei federal. Vereador, nós, um programa de dois blocos, nós precisamos encerrar esse primeiro bloco e aí já vamos iniciar o segundo bloco passando a palavra para a professora Marta Najar. Voltamos em seguida, não saia daí, siga conosco acompanhando o Câmara Debate hoje sobre o Escola Sem Partido. Uma conversa pode transformar uma vida, por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo, ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Não pare! Exercícios regulares são fundamentais para evitar problemas ósseos no futuro. Você pode caminhar, trocar o elevador pelas escadas, dançar em casa e pedalar para o trabalho, por exemplo. Mexa-se, mas se você é idoso, cuidado para não cair. Nutrição é importante. Garanta que sua alimentação esteja balanceada em vitaminas, proteínas, fibras e carboidratos, mas não exagere no sal. Garanta que seu corpo receba a quantidade necessária de cálcio. Certos alimentos são ricos neste nutriente. Tente consumir alguns deles por dia. Por exemplo, feijão rosinha, leite e iogurtes, sardinha, bebidas de soja, vegetais verdes escuros, como por exemplo, espinafre, brócolis e couve, manga, laranja, pera, uva e peixes. Não tome suplementos de vitaminas ou sais minerais sem orientação médica. Não fuja do sol. A radiação solar ajuda o corpo a metabolizar vitamina D, que é muito importante para os ossos. Vá a pé até o mercado, a padaria ou o que precisar fazer perto de casa em horários de sol. Apenas 15 minutos por dia são o bastante. Fumar e beber não ajudam a sua saúde. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e não fume. Seu corpo inteiro vai agradecer. A osteoporose não tem cura, mas tem prevenção. E para o tratamento, procure uma unidade de saúde da sua cidade. de saúde da sua cidade. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos retomando o segundo bloco do Câmara Debate de hoje, que propõe um debate sobre o projeto Escola Sem Partido. Bom, no primeiro bloco, a professora Marta acabou não, pela questão do tempo, não se manifestando. Professor, se falou aqui da questão, os dois debatedores que são a favor do projeto, que nas escolas existe uma doutrinação por parte de alguns professores. Acredito que não todos, mas por parte de alguns. Eu queria perguntar para a senhora como professora, como representante do sindicato. A senhora conviveu, tem professores realmente que fazem essa doutrinação partidária? Eu sou professora há 27 anos, 27 anos professora da rede pública municipal e também já tive alguma experiência na rede estadual, não apenas como cedida no sindicato. E eu posso afirmar com todas as letras, com toda certeza, que eu nunca presenciei, tanto de sala de aula como coordenadora pedagógica, de anos iniciais e anos finais. E eu posso afirmar com todas as letras, que eu nunca participei, nunca presenciei nenhuma cena de doutrinação político partidária. Até porque a gente sabe que é proibido fazer propaganda político partidária nas escolas. É extremamente proibido isso. Nós sabemos que isso não pode ser feito. Muito embora houve recentemente uma tentativa por parte do governo federal, essa tentativa, o ministro da educação tentou por algumas horas que os alunos cantassem o União Nacional e que repetissem o slogan da campanha do presidente recém-eleito, Bolsonaro, repetissem o slogan da campanha eleitoral. Isso completamente errado, né? E isso é doutrinação política, né? E a gente sabe que isso é proibido nas escolas. Eu, particularmente, nunca presenciei. Eu gostaria de responder para o vereador Caos. Eu gostaria de dizer para ele que acho extremamente pejorativo quando ele se refere a elas, né? Quando ele se refere às professoras, quando ele diz elas, né? Nós professores, né? Quando nós ensinamos, ensino religioso, eu não sei, vereador, o senhor tem alunos, aliás, desculpa, o senhor tem filhos em idade escolar na rede pública? Eu acho que o senhor acompanha a vida escolar de seus filhos, eu tenho certeza que o senhor acompanha a vida escolar de seus filhos. A forma como o senhor se referiu que elas, as professoras, devem ensinar o ensino religioso nas escolas, eu imaginava que o senhor acompanhasse a vida escolar de seus filhos. É exatamente assim que nós ensinamos ensino religioso para os seus filhos, para os nossos alunos. Nós ensinamos ensino religioso, é assim que nós ensinamos. Eu disse que vocês sabiam, eu também falei isso, vocês sabiam. Elas, eu gostaria que o senhor tivesse uma atitude de respeito conosco, professor. Não, mas eu não estou faltando respeito. Ela está criando polêmica que eu acho que a gente não tem. Vou passar para a Roberta. Eu disse no início do programa Os Bastidores, o meu papel também aqui é um pouco tentar explorar cada um dos lados, né? Trazendo o contraponto. A gente, infelizmente, recentemente viveu um atentado em Suzano, onde vários alunos foram assassinados, inclusive ameaça até aqui em escolas de Santa Maria, né? A gente recentemente vê no noticiário aí a educação brasileira com muitas necessidades, infraestrutura na escola, falta de professores, enfim, né? Será que não seria uma prioridade, antes de discutir a questão do escola ser partido, discutir o melhoramento da estrutura escolar, do ensino pedagógico, enfim, da educação como um todo? Por favor. Então, respondendo, na verdade, eu vou dar só um auxílio, né, ao meu colega de debate aqui e responder para a vereadora Celita, que sim, nós temos matrizes ideológicas, pedagógicas que sustentam a escola sem partido. O Moran, o Vigotsky, o Gardner, todos esses, o Piaget, desde que a gente vai lá atrás, vai lá no Piaget buscar, a gente vai ter essa questão da liberdade. Eu também estudo pedagogia, eu liciono, inclusive, numa pós de formação docente. E é exatamente isso que eu trabalho com os meus alunos. Agora, respondendo ao questionamento que foi feito, eu acredito que sim, né? Nós temos prioridades essenciais na educação. Nós, sim, precisamos melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualidade da estrutura, né? Melhorar a dignidade dos professores, porque eu sou professora, eu faço parte dessa classe, então eu acredito que sim. É óbvio que a gente precisa mexer em tudo isso, né? E isso são questões materiais. Isso são questões de custeio. Mas para que eu tenha uma educação de qualidade de verdade, e aí a gente vai ter uma séria questão assim, ó, para que eu, como professora, possa exigir melhoria, eu tenho que melhorar. Para que eu possa exigir dignidade, eu tenho que respeitar a minha profissão com dignidade. Para eu chegar na porta do governo com toda razão e dizer, ó, vocês vão gastar menos em bobagem e vão gastar mais com educação. E esse também é o nosso papel. A gente tem que fazer isso de uma forma neutra. Em todas as situações, para todos os governos. E acho que sim, acho que a gente tem que lutar por qualidade. Mas não basta eu ter uma escola materialmente construída, estruturalmente construída de primeiro mundo, com todas as condições, se essa escola não cumprir o seu dever estatal. Formar, educar cidadãos críticos e livres na sua forma de pensar. Livres. Porque nós temos um conselho escolar formado por quem? Os nossos conselhos escolares, não falando em política partidária, mas em lado político, em ideologia. Hoje em dia nós temos 90% ou menos, talvez, enfim, desconheço dados, mas grande parte da população dos professores com um lado político, os funcionários de escola com um lado político, alunos já doutrinados com um lado político, e a gente tem um conselho escolar praticamente como nós tínhamos um parlamento na época da Revolução Francesa. Três estados, dois votam para o mesmo lado. Temos democracia? Temos. Mas que democracia é essa? Então, é só para... Vereadora Cidita, vereadora, sei que a senhora também tem outros temas, está fazendo várias anotações, mas eu queria propor aqui uma provocação, que nem propus para a Roberta, que é favorável ao projeto, propor para a senhora também, agora, que é contra. A senhora disse que não há, né? Quem é a favor diz que há uma doutrinação forte ideológica. O outro lado, que é contra o projeto, diz que não há. Vocês disseram aqui que nunca viram situações como essa. O projeto em si, inicial, ele prevê a colocação de placas nas escolas, dizendo cinco topos que eu havia lido no primeiro bloco. Se não há... Então, os professores, hoje em dia, se não fazem essa doutrinação, não tem o que temer esse projeto. Por outro lado, também, vereadora. Eu gostaria de me dirigir agora aos meus colegas professores e dizer para eles, a minha experiência, graças a Deus, bem ampla na educação pública, estadual, de periferia, de escola, de casa, centro sócio-educativo, educação de jovens e adultos, entre outras experiências que a vida foi me proporcionando. Mas eu queria, depois, que a senhora me respondesse se a sua experiência é pública ou é privada. Depois. E eu não acredito em formar pessoas. Nós não formamos pessoas. Nós vivemos, nós vivemos, após, durante a ditadura, uma educação bancária. Certo? Como, após, na gestão pública, nós passamos a construir o conhecimento. Vários teóricos mostram, e isso é sabido, que nós precisamos, é necessário construir ao longo da vida de um ser humano. Um professor, um pedagogo, ele inicia a sua vida escolar aos seis anos, aos 50, 60 anos, ele continua estudando. Ele está nos bancos escolares. Ou então tem lá na sua formação, isso é dever da escola, não dever da escola dela, né? Não da escola em si, mas dos governos, a formação continuada. Não é verdade? Então, proposto pela Secretaria de Educação, coordenadoria, ou secretarias municipais de educação. Bom, a questão não é temer, a questão não é temer. A questão é a raiva, é a indignação com que pessoas que defendem a escola sem partido, mostram que eles têm a condição de fazer. A escola precisa ser democrática, quem coordena o processo político-pedagógico nas escolas é o conselho escolar, sim, formado por pessoas, representantes de alunos, pais, professores e funcionários, de todos os partidos. mas dentro de uma escola, e eu gostaria que me dessem para nós o nome da escola, o nome dos professores que nós aqui conhecemos, eu conheço muito bem a rede estadual, um pouco da municipal, e a senhora, professora Najar, da municipal. Quem faz isso? Porque se o senhor, se algum pai, aqui estamos falando com o vereador, mas é pai, se o senhor souber, o senhor precisa denunciar, e quem faz isso politicamente, estou falando da questão política, quem faz essa doutrinação política ou induz, ele precisa ser corrigido. E para isso existe um processo chamado PAD, ou uma sindicância, que vai repreender ou vai punir essas pessoas. Você fala sem partido, você só tem uma cortezinha, minha colega. É exatamente isso, na verdade a senhora está se demonstrando a favor dela. Exatamente. Eu não estou me demonstrando. É uma denúncia. É uma denúncia. Eu estou falando, eu não estou falando em que eu defendo, jamais vou defender uma escola bancária. Mas o projeto é exatamente isso. Mas então a senhora está falando de gestão democrática. Claro, a escola sem partido é democratizar realmente a gestão. Mas a gestão é democrática. E por mim, quem faz a doutrinação política? Não, acho assim, não se trata de temer, como tu pergunta, não é a gestão. Qual é o temor dos cinco toques? São cinco tópicos, cinco questões de estar escrito ali na sala de aula. Eu acho que o que o projeto trata é a intenção de criar na escola um ambiente persecutório. O que vai acontecer? Alunos, pais, a comunidade em geral, ela vai tornar, essa comunidade, vão se tornar denunciantes. os professores, eles vão ser perseguidos por desempenhar o seu ofício. É isso que vai acontecer. O ofício do professor é educado. A escola não pode ser um ambiente de desconfiança. Isso é incompatível com o ambiente escolar. É isso que a gente entende, é isso que a gente não... É incompatível. É incompatível com a escola. Nós não podemos admitir isso no ambiente escolar. Isso fere os princípios constitucionais. É por isso que nós nos colocamos contra a escola sem partido. Isso fere a livre manifestação do pensamento. É para proteger a livre manifestação. Isso fere a diversidade. Isso fere a diversidade de ideias. É para proteger a diversidade dos alunos. Isso, pelo contrário. É que assim, vocês estão olhando a liberdade do professor. Não é liberdade de todo mundo. Vocês em momento nenhum estão olhando a liberdade dos alunos e das famílias. Isso fere a liberdade de todo mundo. De todo mundo como cidadão. Vereador João Calceiro, que o senhor também queria se manifestar. Eu queria já emendar uma pergunta para o senhor. Fiz essa pergunta durante a votação, enquanto nós fazemos o boletim aqui. E vou retomar. O senhor não acredita que esse projeto, dando sequência ao que falou a professora Marta, ele de alguma forma, por mais que ele tenha, de repente, um intuito bom, ele não pode gerar um cerceamento da cátedra, da liberdade de cátedra dos docentes, e isso gerar algum tipo de perseguição nas escolas? Como o senhor avalia isso? Eu posso até concordar que, como o momento político vinha de uma forma, e quando alguma coisa é mudada, certamente vai dar alguma reação. mas não por culpa dos alunos. Por culpa de algo que poderia vir descaminhando, ou não a favor daquilo que é o que está na Constituição, que é da liberdade, enfim, algumas ações de alguns professores, quando se diz alguns professores, não se diz que é todos, nem de longe, tem ótimos professores, tem pessoas, e acredito que a grande maioria, agora tem uns que são tendenciosos, sim. O senhor está sendo tão claro que há alguns, que são poucos, que não é necessário nem fazer um projeto, nem um nacional. Ele é tão inconstitucional, que ele já foi considerado, no estado de Alagoas, ele já foi considerado inconstitucional. Eu não consigo ficar batendo boca com uma sentida, eu só gosto de falar e respeito a outra. Então, assim, eu vejo que é um momento necessário, porque isso pode e vem crescendo, ele vem numa crescente. E aí alguém pergunta, mas qual é o exemplo? Às vezes pega a insegurança de uma escola, ou alguma coisa que aconteceu numa escola, lá um crime, alguma coisa, e aí eu jogo todos os alunos para a rua, para ir defender paz, enfim, mas, na verdade, a tendência é cutucar o governo estadual naquele momento. Democracia. E alguém, vem me tirar, eu porque eu sou político, eu não sei o que eu estou falando. Eu não estou aqui achando nada, eu tenho certeza. Se eu não tivesse certeza, eu não ia me expor aqui. jamais eu ia vir daqui numa televisão pública, do meu município, na minha Câmara, para achar alguma coisa, ou propor algum proveto que eu ache. Eu tenho certeza que existe política dentro da escola, tenho certeza que a reação do primeiro momento, respondendo a tua pergunta, vai ter uma certa reação, porque vai tirar alguns direitos, alguns costumes, ou alguns maus costumes, e isso pode criar. Mas logo ali na frente, está na lei, é um direito, e talvez até os professores, muitos professores vão gostar. Eu quero deixar isso aqui claro, explícito, muitos professores vão gostar, porque eles também não gostam, às vezes, de ver algumas coisas que eles vejam dentro da escola e que os comprometem. Eu não vou citar exemplos aqui, vereadora, porque eu não vou estar a seu pedido colocando algumas pessoas, mas tem, eu estou dizendo que tem, existem professores que não gostam de fazer política, não gostam, que usam política, me falam, isso a gente vive dentro das comunidades, a senhora sabe disso, existem escolas totalmente dominadas, por um tempo, depois passa para outros, então eu quero uma escola para os meus filhos, como vocês falaram aqui, que eles vão lá para aprender, tudo que está, tudo que o MEC, tudo que o governo federal, tudo que o governo estadual e municipal impõe. Ponto. Ponto ali. Eu não quero filho usado, meu e nem de ninguém, com tendências para ser usado para atingir alvos políticos partidários e ideologias. Então é isso que eu quero, quero deixar bem claro aqui, não tenho nada muito de longe com o professor, o professor é o segundo pai, a segunda família da escola, como é que eu vou querer alguma coisa, pelo contrário, eu quero que aquilo ali seja isso que é proposto, que é a nossa segunda família e não alguém usando como máquina, a máquina pública, em detrimento, a favor de ideologias ou às vezes até de individualidades. Isso é claro e a gente quer isso, não estamos aqui acusando ninguém num sentido pessoal e nem vamos fazer isso. Porque se não há em nada a temer, não sei por que essa violência contra, como aconteceu nessa casa aqui, foi invadida porque a gente tentou aprovar uma moção. por que tanto isso? É a pergunta que fica. Eu tenho tanta certeza que pode haver, a gente pode correr o risco da aplicação seletiva da lei, porque isso ocorreu aqui, quando o senhor estava tendo, na ocasião da moção, que um vereador usou um exemplo equivocado, nem pode ser usada a palavra equivocado, um exemplo mal colocado de um caso que ocorreu numa escola, totalmente mal colocado, o que aconteceu na escola não era de doutrinação política. Então, assim, foi um exemplo, nada do que aquele vereador veio para a tribuna falar, da nossa colega, aconteceu. Então, isso que a gente tem que deixar muito claro, por que é que nós somos contra? Porque a lei pode ser usada de forma equivocada. A lei pode ser usada de forma seletiva. A lei, na verdade, ela não prevê, deixa eu só explicar para a minha maneira rapidinho. De que forma pode ser usada de forma seletiva? A lei não prevê punição. Senhores. A lei prevê o quê? Esclarecimento dos estudantes, esclarecimento dos professores e criando cláusulas que os professores não podem exercebar na sua função de educadores. E o que acontece se ele exercebar? Quem investiga é quem já investiga o Ministério Público. Então, e aí a senhora estará duvidando da atuação do Estado? Mas é claro que tem comissão. Então a atuação persecutória do Ministério Público... Como que não é persecutório quando um vereador vem à tribuna a falar uma coisa que não aconteceu? Então a senhora está dizendo que o Ministério Público vai ter justo? Como que não é persecutório quando um vereador vem à tribuna e fala uma coisa que não aconteceu? Mas não vai ser o vereador que vai investigar. Vai ser o Estado. A lei não existe em Santa Maria. A lei não existe em Santa Maria. Se houver denúncia, quem é que investiga? O Ministério Público, o Estado, quem tem poder para fazer isso e é quem faz justiça. Não. O Ministério Público é o defensor da sociedade. O Ministério Público é o defensor dos professores, inclusive. Então, quer dizer que os promotores são injustos. Os promotores são tendenciais. Senhores, por favor, deixa eu passar a palavra aqui? Não, eu acho que... Não, né? Eu já coloquei no bloco no momento anterior que nós somos frutos de uma educação bancária. Isso no tempo da ditadura, correto? A partir... A senhora está falando. Sim, senhora. O que seria para a senhora uma educação bancária? Uma educação bancária... Só que está dizendo o que é, eu não sei. Isso é teórico, é só fazer uma pesquisa e eu sugiro ao senhor uma pesquisa, né? Mas o que seria para a senhora? Eu tenho a minha opinião do que isso. A educação bancária é quando um professor chega na sala de aula diante da sua quantidade, 10, 15, 25, 50 alunos e apenas ele expõe o seu ponto de vista. Isso está ultrapassadíssimo. Sim, senhora. Aí agora nós passamos a ter e sermos muito mais democráticos do que este período, correto? Lógico. A gente trabalha com construção de conhecimento. Construção de conhecimento de acordo com a Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes Base 93-94 e a Lei de Gestão atualizada até na 13-990 de 15 de maio de 2012. Então, toda esta dinâmica e preocupação que os senhores têm já há uma contemplação. Já há uma contemplação. Nós não estamos preocupados. Nós não estamos preocupados. Nós não estamos preocupados. O que nós temos que nos preocupar, eu quero dizer aqui aos senhores, é com a falta de infraestrutura que as nossas escolas têm. com a falta de condições de trabalho, com a falta de condições... Falta de professores, merenda e deficientes. Hora de planejamento. Hora de aula. É um dos problemas. É que vocês só enxergam o lado dos professores. Eu estou... Você está respeitada na minha fala. Ninguém enxerga o lado dos alunos e dos pais. Em especial aos nossos alunos. Quando a merenda é insuficiente, quando o professor não tem hora para a formação, isso não é o lado do aluno? Isso é o lado do aluno? Repercute, assim como... E aí, respondendo pelo que a senhora me colocou agora. Realmente, a gente não consegue chegar, abrir a cabeça do aluno e colocar conhecimento no vento. Não, mas isso é com a educação bancária. Nós criamos, nós formamos, nós discutimos. Mas nós somos espelho. Senhoras, gostaria de concluir. Eu sou um espelho para o meu aluno. O meu aluno se espelha em mim. E no momento que ele se espelha em mim, e eu tenho aquela audiência cativa, porque ele é obrigado a ficar ali, me ouvir, ele tem medo de reprovar na disciplina comigo, ele é uma pessoa extremamente frágil ideologicamente para eu incutir o meu posicionamento. Senhoras, por favor, concluir, nós estamos chegando ao final. Eu acredito. O aluno só... Acredito. Existe a audiência cativa, a audiência passiva. Tu acha que hoje em dia isso é possível? Eu canso de ver vocês levando o aluno para a manifestação, atrás de caminhão de som, com bandeira da RUT. Eu quero dizer... E aí a senhora me disse que não tem documento partidário de aluno. Só para a vereadora concluir que nós chegamos ao final do programa. Aqui na frente da CRE. Com licença. Bom, dias atrás nós... Foi um dia de reflexão, dia 20 de março. 20 de março, dia da conscientização dos portadores de síndrome de Down. E para nossa surpresa, os mesmos vereadores que incentivaram, apoiaram e aplaudiram a Escola Sem Partido, foram estes que trouxeram e entregaram para todos os presentes um calendário de Paulo Freire, com pensamento de Paulo Freire, que é democrático, que é de construção do conhecimento, dizendo, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças. Exatamente. E quando nós estamos falando de diferenças, nós estamos falando de tudo isso, né? Exato. E a senhora não nos respondeu, a senhora. A sua experiência pedagógica é privada ou é particular? Eu leciono em instituição privada. Eu sou filha de uma professora de escola pública que trabalhou 35 anos em sala dela. Então, a sua experiência é escola privada? Não, as duas. Porque eu sempre acompanhei minha mãe. A sua experiência é privada. Inclusive, eu parti a cineta lá com a minha mãe no Cepers. Senhores. Não, a senhora é comum ter uma escola sem partido nesse sentido. Não, eu sou a favor, porque o Cepers não era isso que ele é hoje. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final desse segundo bloco. Teríamos debate para mais uma hora, duas horas. Queria agradecer a presença de todos. Infelizmente, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. Eu que agradeço. Também gostaríamos de agradecer a audiência de você que nos acompanhou até esse momento. e também agradecer a todo o trabalho colaborativo feito pela TV Câmara. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto